No Vale do Jequition agora, três pessoas foram presas, suspeitas de cometer o crime de furto. O trio é suspeito de levar minério de uma empresa de extração de lítio, que fica próxima à BR-367. 15 sacos com aproximadamente 50 quilos do minério petrálita. No local, os militares se depararam com os homens, que têm 22, 27 e 29 anos, fazendo o carregamento numa picape às margens da rodovia. Ao serem questionados a respeito dos fatos, eles disseram que as pedras seriam levadas para o distrito de Itacoarau, na cidade de Itinga, e iriam ser vendidas por R$ 3,00 o quilo. O trio foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Pedra Azul, que fica também no Vale do Jequition, para as demais providências.